Direto lá pra Arapongas, agora novamente com a repórter Ana Zampier, na região de Londrina, onde hoje acontece mais uma edição da Assembleia Itinerante, esse evento que os deputados saem do prédio da Alep, lá no Centro Cívico de Curitiba, pra ficar mais próximo da população neaninha. Vou contigo novamente aí com a informação de momento, daqui a pouquinho a gente começa a transmissão, não é verdade? Vai daí! Oi Rafa, boa noite mais uma vez pra você, é você que nos acompanha, estamos aqui falando diretamente de Arapongas, acompanhando mais uma sessão de interiorização, essa é a décima sessão especial que acontece e a primeira de 2024, esse projeto da mesa executiva que busca aproximar justamente a população do serviço legislativo, que já passou por outras cidades, como Paranaguá, a cidade-mãe do Paraná, passou por Ponta Grossa, Irati e agora chega Arapongas durante essa grande imóveis, essa feira de imóveis, pra trazer e pra fazer justamente esse contato com a população. Nesse momento a gente começa a ver os deputados entrando, se posicionando por aqui, porque a partir de agora deve dar início a mais uma sessão de interiorização, o primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Paraná já está por aqui, os outros deputados também aguardam nesse momento pra que possa dar início pra essa décima sessão especial de interiorização, que busca justamente ter essa proximidade com a população, ouvir reivindicações, sugestões que já têm dado certo, que podem se tornar emendas parlamentares com até mesmo projeto de lei. A gente pode ver também agora o prefeito aqui de Arapongas entrando, o prefeito Sérgio por aqui e daqui a pouco a gente tem todos os deputados, outros representantes já posicionados nesse momento pra dar início a mais uma sessão de interiorização. Volto com vocês aí do estúdio. Muito bem, a gente já fica direto com a Aninha, pessoal, dá tempo ainda da gente conversar com o Diogo que está em Matinhos. Muito bem, gente, Aninha, daqui a pouquinho eu volto então com a Ana direto lá de Arapongas pra daí sim a gente ficar nessa transmissão em definitivo.